E aí São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Um bom round. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que agora não é o século, e todos se decidem, o que se vestir, como se vestir, como se vestir. E se os homens não podem dizer, que não podem descer ou provociar a garotas, mas eles precisam ir em leste, porque isso é como se vestir, se elas não podem descer. É preciso dizer a garotas, como se vestir, como se vestir, como se vestir, não como se vestir, a não como se vestir, cada se vestir, como se vestir. Minha minha opinião é que normas moral e нравственности, em primeiro a parte, levam a casa. A garotas. Tudo bem, eles não escutem a gente. Qualquer que as conversas não fossem, tudo bem, eles vão se vestir, como se quiser. Eu acho que na República há muito mais problemas, que eles poderiam discutir, do que vestir, vestir, vestir e vestir. Não só com a garotas, mas com a garotas, mas com a garota e jovens, em escolares e institutas precisam de vestir, que precisam de vestir, que são os professores, que não podem fazer sustentabilidade, que são os professores, que são mentiras, que são questões e morais, para o nosso futuro. É muito importante, porque as pessoas não conseguem sempre se vestirem com seus filhos, Eles estão sempre trabalhando, porque a vida é uma pessoa que trabalha, a mulher que trabalha, é difícil de viver, e não há tempo para isso. Por isso, eu estou muito bem, se isso acontecerá, e se isso acontecerá, é muito bom. Eu vivo para mim, nós vivemos em uma vez, e eu acho que eu vou viver assim, como eu quero, e não assim, como os outros desejam. . . . . Obrigado.